A vida a gente vai e a gente canta E vai no topo Mais um movimento de oho Então agora a gente vai para uma abertura Que abertura é essa? 1 e 2 Abre Voltou 1 e 2 1 e 2 Como é que faz isso? Quando a gente fizer a base Foi lá para a esquerda da cavaleira Foi lá para a esquerda da dama Foi lá para a direita da dama Foi lá para a direita da dama Foi lá para a direita da cavaleira Direita da cavaleira do chão Esquerda da cavaleira do chão Braço direito, não é o esquerdo direito Afasta a dama A gente vai para trás E volta E aqui Volta para a base 1 e 2 1 e 2 Então de novo E 2 Abre Voltou 1 e 2 1 e 2 1 e 2 Abre Voltou 1 e 2 1 e 2 1 e 2 Ok? 2 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 Outro movimento que eles vão fazer bastante A gente chama de cruzado Eles fazem um gancho, na verdade, para quem está começando a gente vai descobrir o que é gancho agora também Tiqui, tiqui, tiqui Então eles tiram a dama fazendo um gancho Feito esse gancho, eles vão fazer o que a gente chama de cruzado Que é ficar de frente para a dama, vira para a dama, dama vira para o cavalheiro E aí a gente vai cruzar, esquerda do cavalheiro, a frente da direita, direita da dama, atrás da esquerda E aí a gente vai repetir do outro lado Então eu piso direita, esquerda, direita, dama pisa, direita, esquerda, direita E a gente vai alterando essa passagem o tempo todo Traz a dama e encerra Eu não falei direito de que esse traz a dama, então fez o gancho, a gente acabou de ver Fez o cruzado, pode ser quando o cruzado quiser Não é a forma que eles saem do vídeo aqui, aqui é uma forma normalmente do samba, do cruzado mesmo Traz a dama e coloca a dama na frente de você, dama, entra na frente do cavalheiro E encerra, tudo de novo Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, traz Tiqui, tiqui, tum Tiqui, tiqui, tum Ok? Mais um movimento zuki também, que a gente vai fazer bastante ao longo desse vídeo. A gente vai fazer uma abertura, eles fazem várias aberturas de várias formas. A gente vai ver a versão mais simples. Faz a abertura. Deixa a dama aí. E daqui, deixa a dama voltar. E ela marca, usando o puxão. Um, dois, três. E o cavaleiro vai ligar lateralmente, enquanto a dama vai ligar. Não olha pro chão, porque a gente vai acabar mentindo o que a dama faz, que não vai dar certo. Então, olha pra ela. Então, na hora de trazer a dama, é só entrar na frente dela, fazendo a mesma coisa e abraçar. Depois de novo. Um, dois, abri. Um, dois, abri. Um, dois, abri. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, abri. O quê? Um, dois, três. Obrigado.